TEMPLO 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 ATRAVÉS 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 SEU 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 LADRA-O 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 ESPAÇO 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 Luta Filho Facto Tempe Tampa Promessa 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 Templo Templo Através Através Seu Seu Ladra-o Ladra-o Espaço Espaço Luta Luta Falhou 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 Facto 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 Tampa Promessa 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 Plano 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 Repetir 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 Sentir 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 Começar 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 Rezão 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 Imagina 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 Guia 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 Lama 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 Cansado 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 Plano Plano Repetir Repetir Sentir Sentir Começar Começar Hábito Hábito Rezão Rezão Imagina Imagina Guia Lama 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 Cansado Cansado Palácio 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 Habilidade 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 Rota 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 Estupido 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 Castelo 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 Região 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 Pele 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Poder 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 Muito 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 Palácio Palácio Habilidade Habilidade Rota 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 Estúpido Estúpido Castelo 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 Região Região Pele Pele Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Poder 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 Muito Muito Carteira 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 Cultura 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Legal 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 Efeito 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 Companheiro 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 Exete 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 Roubar 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 Momento 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 Carteira 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 Que diz respeito Que diz respeito Cultura Cultura Em vez de Em vez de Legal 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 Efeito 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 Companheiro Companheiro Duvento Então Ex 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 Roubar Momento Momento Silêncio 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 Desapontado 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 Mastigaço 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 Faz 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Perfeito 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 Nomeás 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 Já 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 Medicum 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 Perderse 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 Silêncio Silêncio Sapir Desapontado Desapontado Mastigaço Mastigaço Faz Faz Como um ouro Como um ouro Perfeito Perfeito Nomear Nomear Já Já Médico Médico Perder-se Perder-se Amizade 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 Corredor 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 Trigo 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 Esforço 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 Tímido 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 Retorna 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 Exército 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 Tímido Cunitáes Tímido Cunitáes 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 Eléctrico. Temperatura. 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 Amizade. Amizade. Corredor. Corredor. Trigo. Trigo. Esforço. Esforço. Tímido. Tímido. Retorna. Retorna. Exército. Exército. Tumitase. Tumitase. Elétrico. Elétrico. Temperatura. Percurso. Bastante Pouco 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 Parece 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 Perceber 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 Vazo 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 Lixo 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 Produzir 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 Crepintairo 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 Proteger 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 Cancelar 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 Bastante Bastante Pouco 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 Parece Parece Perceber Perceber Vaso Vaso Lixo Lixo Produzir Produzir Carpinteiro Carpinteiro Proteger Proteger Cancelar Frase 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 Lixo 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 Cidir 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 Rápido 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 Acidente 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 Aza Aza Asa Asa Multidão 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 Tratar 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 Aposta 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Nós Decidir Decidir Rápido Rápido Acidente Acidente Asa Multidão Multidão Tratar Tratar Aposta Aposta Desenho animado Desenho animado Desenho animado Focom 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 Soltu 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 Aldeia 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 Romântico 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 Acordado. 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 Aceitar. 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 Trilho. 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 Propósito. 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 Impressionar. 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 Resultado. 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 Focam. Focam. Solto. Solto. Aldeia. Aldeia. Romântico. Romântico. Acordado. 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 Aceitar. Aceitar. Trilho. Trilho. Débora. Promântico. Desculpado. Am dilema. Impressionar. Desculpado. 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 de várias de várias de várias nível 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 transmissão 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 peça 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 sombra 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 comunidade 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 montanha 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 cego 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 admitem 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 média 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 de várias de várias de várias nível nível transmissão 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 Peça Peça Sombra Sombra Comunidade Comunidade Montanha Montanha Cego Cego Admitem Admitem Comédia Comédia Enterrar Entigaar 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 Oeperaars Oeperaars Operar Minguem 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 Dificilmente Dificilmente auen Dificilmente 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 Manga 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 Campo 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 Examinar 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 Preço 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 Educado 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 Militares 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 Integrar Integrar Operar Operar Ninguém Ninguém Dificilmente Dificilmente Manga 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 Campo 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 Examinar Examinar Comer Onde Preço Claudio educación Educado Educado Militares Militares Melhores 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 Arco 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 Tarefa 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 Liberdade 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Colina 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 Graduado 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 Emissar Emissar Espero 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 Melhores 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 Arco 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 Algum lugar. Colina. Colina. Truque. Truque. Graduado. Graduado. Apesar. Apesar. Espero. Espero. Concha. 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 Cargall. 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 Capaz. 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 Adulto. 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 Ordem. 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 Ferver. 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 Brilho. 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 Elementar. 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 Perceba. 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 Complexo. 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 Concha. Concha. Cargall. Cargall. Capaz Capaz Adulto Adulto Ordem Ordem Ferver Ferver Brilho Brilho Elementar Elementar Possível Possível Complexo 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 Amedrontar 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 Seir 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 Ainda 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 Altura 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 Vizinho 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 Ech Grau 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 Relaxar 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 Equilibrar 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 Cruz 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 Ambrontar Ambrontar Sair Sair Ainda Ainda Altura Altura Vizinho Vizinho Erro Erro Grau 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 Relaxar 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 Equilibrar 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 Cruz Cruz Entrada 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 Interesse 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 Experiência 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 Ansioso 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 Louco 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 Importam 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 Talento 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 Adicionar 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 Ninho 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 Conduzir 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 Entrada 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 Interesse Interesse Experiência Experiência Ansioso 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 Talento. Adicionar. Adicionar. Ninho. Ninho. Conduzir. Conduzir. Em. 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 Quando. 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 Concurso. 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 Jornal. 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 Amostra. 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 Especial 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 Abaixo 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 Honra 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 Salto 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 Anunciar 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 Em Em Quando Quando Concurso Concurso Jornal Jornal Amostra 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 Especial Especial Abaixo Abaixo Honra 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 Salto 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 Anunciar 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 Bekots 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 Biester 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 Reparar 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 A principal A principal A principal A principal Salário 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 Possivelmente 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 Comércio 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 Peso 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 Solo 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 Tesouro 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 Pacote Pacote Lista 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 Reparar Reparar A principal A principal Comércio A principal Salário Salário Comercio Possivelmente Possivelmente Comércio Comércio Peso Peso Solo Solo Tesouro Tesouro Arma 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 Relação 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 História 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 Gesto 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 Pol 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 Diário 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 Excelente! Excelente 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Solgave 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 Proveja 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 Arma Arma Relação Relação História História Gesto Gesto Pol Pol Diário Diário Excelente 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 Muito pequeno Muito pequeno Salgado Salgado Proveja 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 Basico 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Tal 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 Reclamar 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 Excavação 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 Justa 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 Joalharia 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 Calor 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 De fato De fato De fato De fato Diligente 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 Vásico Básico Básico Pedir Ampostado Pedir Ampostado Tal Tal Reclamar Reclamar Escenso Excavação Corte Excavação Justa Excavação Justa Final Justa Calor. De fato. De fato. Diligente. Diligente. Cérebro. 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 Quadro, armação. Quadro, armação. Quadro, armação. Quadro, armação. Público. Público. PÚBLICO PÚBLICO Araia 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 DOR 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 VÁRIOS 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 VELA 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 IMAX VELA VELA Coção Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Cérebro Cérebro Quadro Armação Quadro Armação Público Público Areia Areia Dor Vários Vários Vela Vela Folha Folha Coção Coção Meio ambiente Meio ambiente Clima 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 Guerra 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 Chão 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 Escalar Embrulho 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 Limora 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 Março 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 Comprimido 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 Deliberar 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 Adiante 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 Clima 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 Guerra Guerra Chão Chão Escalar 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 Embrulho 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 Limora Limora Março 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 Comprimido 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 Deliberar Deliberar Adiante Adiante Costa 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 Suceder 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 Solta 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 Raiz 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 Descobrir 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 Recuperar 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 Sólido 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 Multiplicar 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 Servir 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 Sentindo-me. 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 Costa. Costa. Suceder. Suceder. Solta. Solta. Raiz. Raiz. Descobrir. Descobrir. Recuperar. Recuperar. Solidar. 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 Multiplicar. Multiplicar. Servir. Servir. Sentindo-me. Sentindo-me. Campanha. 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 Tuença. 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 Aluno 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 Pousada 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 Contato 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 Batida 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Língua 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 Quiloroso 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 Tender 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 Campanha Campanha Doença 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 Aluno 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 Pousada 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 Contato Contato Batida 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 Lidar com Lidar com Lidar com Língua Língua Quiloroso 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 Em dobro Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Consultório 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 11 11 11 11 Charme 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 Deserto 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 União 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 Revisão Revisão Visão Visão Ativo 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 Anjo 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 Em dobro Em dobro Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Consultório 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 Onde? Onde? Charme 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 Deserto 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 União 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 Visão 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 Ativo 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 Anjo 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 União 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 Unha Fisica 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 Tozinho 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 Coragem 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 Feliz 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 Rabo 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 Angulo 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 Honesto 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 Educar 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 Coupa 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 Unha Unha Física Física Tozinho Tozinho Coragem Coragem Feliz Feliz Rabo Rabo Ângulo Ângulo Honesto 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 Educar Educar Culpa Culpa Pressione 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 Empresa 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 Evitar 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 Elogio 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 Continuar 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 Picante 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 Lei Lei Confundir 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 Ataque 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 Classificação 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 Pressione, pressione, empresa, empresa, evitar, evitar, elogio. Continuar, continuar, picante, picante, lei, lei, confundir. Confundir, ataque, ataque. Classificação, necessário. Necessário, necessário. Quadra, 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 quadra. Arrumado, arrumado, arrumado. Vantagem. 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 Alvorcer. 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 Falso. 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 Preparar. Aceita. 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 Imposto. 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 Debaixo. Debaixo 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 Necessário Necessário Quadra Quadra Arrumado Arrumado Vantagem Vantagem Alvorecer Alvorecer Falso Falso Preparar Preparar Aceita Aceita Imposto Imposto Debaixo Debaixo Lá 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 Forma 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 Á Á Á Á Á Caridade 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 Engorda Exporta E Expressar 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 Escopo Escopo Semiente Névoa Documento Documento Competir 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 Lá Lá Forma Forma A A Caridade Caridade Expressar Expressar Escopo Escopo Semente 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 Névoa Névoa Documento Competir 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 Céu Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Adolescente 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 Pertencer Orgulhoso 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 Registro 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 Lista 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 Importante 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Relativo Relativo Célula Célula Dobrar Dobrar Adolescente Adolescente Pertencer Pertencer Orgulhoso Orgulhoso Registro 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 Verdade 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 Redação 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 Convidado 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 Igual 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 Prejuízo 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 Atrás 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 Inseto 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 Entre 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 Dober Dobra 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 Verdade 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 Redação Redação Convidado Convidado Igual Igual Prejuízo Prejuízo Atrás Atrás Inseto Inseto Capítulo Capítulo Entre Entra Dobra Dobra Dúzia 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 Tribunal 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 Aplique 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 Repolho 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 Poel 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 Desenvolve 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 Crescer Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Ansioso 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 Riqueza 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 Dúzia Dúzia Tribunal Tribunal Aplique Aplique Repolho Repolho Polo Polo Desenvolve Desenvolve Crescer 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 Bate papo Bate papo Bate papo Ansioso Ansioso Riqueza 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 Enganar 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 Até, 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 mentes, 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 mentes. Zafio. 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 Difundido. 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 Ferramenta. 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 Comparecer. 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 Cebola. 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 Em vez. Em vez. Em vez. Em vez. Fundo. 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 Enganar. Enganar. Até. Até. Mente. Mente. Desafio. Desafio. Difundido. Difundido. Ferramenta. Ferramenta. Comparecer. 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 Cebola. Cebola. Em vez. Em vez. Fundo. Fundo. Golpe. 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 Torção. Torção. Turção. Terce. Inge. Difícil. 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 Clipavam 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 Ninho 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 Queimar 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 Milhão 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 100 100 100 100 100 Valor 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 Recioso 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 Difícil 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 Culpado 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 Ninho Ninho Queimar 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 Milhão 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 100 100 100 Valor Valor Recioso Recioso Orron 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 Dividir 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 Trimestre 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 Compartilhar 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 Tecnologia 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 Natureza 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 Estranho 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 Especialmente Especialmente Superfície 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 Alma 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 Horror Horror Dividir Dividir Trimestre Trimestre Compartilhar Compartilhar Tecnologia Tecnologia Natureza 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 Estranho Estranho Especialmente Especialmente Superfície 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 Alma 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 Poema 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 Voz 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 Marca 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 Sibonets 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 O O O O Pratika 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 Desejo 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 Antigo 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 Cofortável 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 Acho. Poema. Poema. Voz. Voz. Marca. Marca. Cibonete. Cibonete. O. O. Prática. Prática. Desejo. Desejo. Antigo. Antigo. Confortável. Confortável. Acho. Acho. Lavandria. 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 Perigo. 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 Prigo Morango 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 Vermelho 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 Agulha 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 Grosseiro 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 Sentido 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 Início 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 Travesseiro 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 Certo 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 Lavanderia 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 Perigo Perigo Morango Morango Vermelho 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 Agulha 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 Grosseiro 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 Sentido 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 Início 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 Travesseiro Travesseiro Certo Certo Maçante 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 Subir 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 Explicar 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 Estouro Batalha 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 Departamento 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 Diminuir 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 Inferno 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 Apertar 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 Deve Deve Devo 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 Maçante Maçante Subir Subir Explicar 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 Futuro Futuro Batalha Batalha Departamento Departamento Diminuir Diminuir Inferno Inferno Apertar Devo Devo Balanço 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 Solteiro 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Juntos 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 Sofra 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 Tosse 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 Resposta 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 Diferente 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 Droga 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 Dentro 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 Balanço Balanço Solteiro Solteiro Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Juntos 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 Sofra 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 Tosse 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 Resposta 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 Diferente 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 Droga 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 Dentro 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 Ferro 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 Nunca 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 Lógico 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 Acima 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 Experimentar 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 Emprestar 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 Providenciar 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 Concertar 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 Abençoe 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 Ganho 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 Ferro Ferro Nunca Nunca Lógico Lógico Acima Experimentar 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 Emprestar Emprestar Providenciar Providenciar Concertar 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 Abençoe 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 Ganho Ganho Partida 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 Costumeiro Costumeiro Escriturário 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 Gramática 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 Líquido 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 deslizar 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 juiz 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 depressivo 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 dúvida 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 Corrigir 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 Partida Partida Costumeiro Costumeiro Escriturário Escriturário Gramática Gramática Líquido Líquido Deslizar Deslizar Juiz Juiz Depressivo Depressivo Dúvida Dúvida Corrigir Corrigir Aventura 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 Juventus 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 Querida 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 Byля Lançar 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 inteligente 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 tiro 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 junior 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 e personagem e personagem e personagem e personagem trabalhos 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 real 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 aventura 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 juventude 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 querida querida lançar 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 inteligente inteligente tiro tiro jim jim junior jim 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 Personagem Trabalhos Trabalhos Real Real Funcionários 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 Gigante 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 Problema 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 Salve 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 Mobília 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 Conversação 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 Lacunha 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 Talvez 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 Funcionários Funcionários Gigante Gigante Problema Problema Salve Salve Mobília Mobília Conversação Conversação Lacuna Lacuna Rilçar Rilçar Hospedeiro Hospedeiro Talvez Talvez Uniforme 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 Morto 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 Maravilha 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 RICO 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 LINDO 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 FRONTAIRA 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 TRUVÃO 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 MANEIRA 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 AMPLO 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 APARECER 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 UNIFORM UNIFORME 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 MORTO 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 MARAVILHA MARAVILHA RICO 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 LINDO 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 FRONTAIRA FRONTAIRA TRUVÃO 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 MANEIRA 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 AMPLO 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 APARECER APARECER MARINHA 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 Aria 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 Drotten 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 Respiração 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 Segue 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 Discutir 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 Bocejar 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 Perdoar 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 Cintura 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 Sociedade 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 Marinha Marinha Ária 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 Derrota Derrota Respiração 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 Segue 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 Discutir 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 Bocejar 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 Perdoar 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 Cintura 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 Sociedade Sociedade Exercício 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 Remover 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 Fio 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 Complicado 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 Farinha Farinha Nação 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 Senhor 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 Lidar 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 Fundição 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 Solitário 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 Exercício Exercício Remover Remover Fio 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 Complicado Complicado Farinha Farinha Nação 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 Senhor 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 Lidar 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 Fundição Fundição Solitário Solitário Surpresa 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 Grande 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 Conquistar 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 Tempestade 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 Comunicar 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 Dívida 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 Remédio 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Enquanto 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 Objetivo 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 Surpresa Surpresa Grande Grande Conquistar Conquistar Tempestade 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 Comunicar Comunicar Dívida Dívida Remédio 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 O suficiente O suficiente Enquanto Enquanto Objetivo 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 Criou 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 Propriedade Criou Propriedade 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 Grosso 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 Rocha 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 Prêmio 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 Oceano 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 Mordida 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 Falta 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 Tasche 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 Machucar 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 Criu Criu Propriedade Propriedade Grosso Grosso Rocha Rocha Prémio Oceano Oceano Mordida Mordida Falta Falta Taxa Taxa Machucar Machucar Masculino 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 Pote 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 Pó 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 Estrutura 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 Todo 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 Troca 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 Escravo 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 Segunda Secunda 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 Século Preguiçoso 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 Masculino Masculino Pote Pote Pó Pó Estrutura Estrutura Todo Todo Troca Troca Escravo Surdo Surdo Século Século Preguiçoso Preguiçoso Fluxo 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 Casamento Padronizar Inimigo 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Além disso Além disso Além disso Além disso Semente 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 Curioso 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 Viagem 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 Cru 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 Fluxo Fluxo Casamento Casamento Padronizar Padronizar Inimigo Inimigo Assim sendo Assim sendo Além disso Além disso Semente Semente Curioso Curioso Viagem Viagem Cru Cru Cidadão 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 Gritar 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 Significar Significar Universidade 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 Exemplo 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 Provista Ilha 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 Personalizadas 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 Despertar 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 Cidadão Cidadão Gritar Gritar Significar Significar Universidade Universidade Exemplo Exemplo Respeito Respeito Revista Revista Ilha Ilha Personalizadas 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 Despertar Despertar Informar 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 Solgade 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 Animado 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 Movimento 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 Adormecido Adormecido Obedecer 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 Faculdade 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 Capitão 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 Levantar 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 Com 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 Informar Informar Solgado Solgado Animado Animado Movimento Movimento Adormecido Adormecido Obedecer 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 Levantar. Com. Com. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Trabalhos. 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 Prazo. 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 Reduzir. 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 Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Que vale a pena. Vista. 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 Local. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Estômago. 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 Cheveiro 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 Confiar em Confiar em Trabalho Trabalho Prazo Prazo Reduzir Reduzir Que vale a pena? Que vale a pena? Vista Vista Local Local Em voz alta Em voz alta Estômago Estômago Cheveiro 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 Cheveiro